Breve, porque o professor Leandro foi bastante didático nas explicações. O investimento é significativo, uma parte muito grande. Já vem de um projeto anterior da FINEP, que é o Metabolômica. E agora, juntamente com o novo projeto da FINEP, a gente vem agregar aqui o Centro de Inovação, que é o InovaUSC. Como disse o professor, é um segmento tripartite, prefeitura, poder público, portanto, universidade. E o terceiro setor, obviamente, com o apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia, através da FINEP, que é o Fundo de Investimento em Pesquisa do Governo Federal. É bem-vindo, porque consolida, do ponto de vista acadêmico, a USC como um centro de pesquisa e inovação, não tenho dúvida. E também é bem-vindo, porque traz para nós a possibilidade, juntamente com a Prefeitura, de a gente trazer a inovação para um segmento muito importante, que é a saúde da nossa cidade, a saúde como um todo, se transformando, de fato, num referencial, já através do Centro de Pesquisas. Estou vendo aqui o Leal, aqui o Fábio Leal, nosso diretor do Centro de Pesquisas. Juntamente com esse centro de inovação, agora, a gente vai avançar em várias frentes, mas uma das frentes que a gente avança é também na cadeia produtiva, um arranjo produtivo local da saúde. São Caetano tende a se transformar num polo tecnológico, nos próximos dias devemos estar inaugurando o nosso polo tecnológico municipal, ali no centro, na rua Samuel Klein, e a gente quer chegar num ponto, obviamente, onde a gente possa não só ser acelerador de startups, mas também formulador de políticas públicas, e focando uma questão que é muito importante, o país passa por um processo de neo-industrialização, a indústria 4.0. Essa é a determinação do novo governo, no sentido do futuro, para a gente recuperar um parque industrial sucateado. Eu acho que a pandemia mostrou muito claramente para nós o quanto o Brasil está defasado, sobretudo na indústria moderna, na indústria 4.0, nós tivemos que importar ventiladores, nós tivemos que sair correndo atrás, uma indústria que se perdeu ao longo dos anos. O Brasil já foi um grande produtor de equipamentos e produtos médicos. Nós precisamos retomar isso, e vejo uma janela de oportunidade muito importante aqui para a USP. No mais, é deixar a alegria nos tomar e comemorarmos. Como falou aqui também o professor Lennon Prearo, hoje saiu um indicador do Instituto Smart Cities, São Gaetano está entre as 15 maiores cidades brasileiras, do ponto de vista de cidades inteligentes. Tchau.